Eu fiz um artigo na Folha de São Paulo, hoje, para a Folha Online, exatamente para que a minha declaração sobre as circunstâncias atuais, sobre as eleições atuais, ficasse bem clara e ficasse fixada num meio de comunicação grande e que depois pudesse ser acessado. Porque, normalmente, nós intelectuais, principalmente os filósofos, somos acusados de não pôr a mão na massa, somos acusados, muitas vezes, de não tomar posição, porque, de certo modo, o bom filósofo, mesmo quando toma posição, toma sempre uma posição crítica e, muitas vezes, isso leva à confusão das pessoas que não querem se debruçar sobre a leitura sobre os textos que fazemos, de modo mais aprofundado. Então, para que ficasse registrado bem claro, de uma forma bem didática, eu fiz o artigo aqui na Folha de hoje, no sábado, e eu vou ler para vocês, para que isso fique muito bem estabelecido. Vejam só, o artigo, ele se chama, ele tem um nome muito significativo dentro da minha produção intelectual, eu mantive um vínculo com a minha produção intelectual, porque ele se chama Mães Jovens na Hora do Voto. Eu digo o seguinte, que não é raro dizer que votamos nas eleições querendo um Brasil melhor para nossos filhos. Pais e mães jovens dizem isso, todavia, quando assim afirmam, nem sempre percebem que seus filhos escutam. E as crianças entendem, sabem que o candidato escolhido terá a grande missão de fazer a coisa certa. Tomam os pais como referência e, portanto, também os candidatos escolhidos. Um presidente da república é uma referência de personalidade a ser seguida, principalmente se os pais o endossam. Deveríamos pensar nisso. O mundo de hoje é o mundo da imagem. Nunca a imagem educou tanto quanto atualmente. Os vídeos de um candidato atacando mulheres, desqualificando-as, dizendo que fazia sexo com animais, porque na época não havia mulheres, não vão desaparecer. Esses vídeos estão aí. As crianças que serão educadas por seus pais tendo esse candidato como modelo de homem e de herói verão esses vídeos. Acharão isso o correto, uma vez que seus pais apoiaram tal candidato. É assim que funciona a cabeça infantil. Não sei se as mães jovens, principalmente, já pensaram no assunto. Será que acreditam que o voto que dão para um candidato não é uma pedagogia? Será que não percebe que um candidato que desrespeita as mulheres de todo tipo terá seus vídeos nesses atos bárbaros exibidos na TV do mundo todo quando for se apresentar na ONU, por exemplo? Será que vão desaparecer esses vídeos na ONU? Ou vão ser mostrados para o mundo todo? E o que dizer disso tudo depois, quando as crianças crescerem um pouco, em casa? A mãe jovem irá dizer, olha filho, esse é o homem que papai e mamãe acham como um exemplo de brasileiro. Por isso, o escolhemos como nosso presidente. Pode uma mãe jovem não perceber o estrago, o estrago na cabeça do filho ao agir no endosso de tal bruto? Infelizmente, há mães que não entenderam que, embora as crianças não se movam por política, andam atentas diante de modelos morais escolhidos pelos pais. Para alguns de nós, um jogador de futebol pode ser um crápula, contanto que faça gols. Mas, quando vemos nossos filhos deixando de lado os gols e imitando o craque no que ele tem de caráter de crápula, então nos lembramos de logo dizer aos nossos filhos, olha, a creta de verdade não age assim. Mães inteligentes deveriam fazer o mesmo quanto a outros ídolos. Não deveriam dar chance ao azar. O presidente da república se torna, sim, um ídolo. O bombardeio de imagem dele sobre as crianças é imenso hoje em dia. E a associação de sua figura ao aval dos pais em casa é uma força inaudita na formação moral das crianças. Não estou falando aqui só da questão de algumas mães colocarem as filhas para arrumar louça, deixando os meninos, os filhos, folgados. Falo de dar parâmetros, modelos, paradigmas de ação. Paradigmas de ação de um presidente que ofende mulheres irá produzir brasileiros daqui a poucos anos incapazes de entender o que falamos quando falamos de igualdade de gênero, de feminicídio, de lei Maria da Penha e por aí vai. O presidente que escolhemos, quando é mau exemplo por meio de imagens, se torna um educador poderoso, em especial se as imagens que ele carrega são as que reforçam a opressão. Esse é o recado, gente. Voto é pedagogia para as crianças, sim. Quando os seus filhos tiverem crescido com todos os preconceitos que você queria que não existissem, lembre-se que você os alimentou, você os educou, não por fala, não por comportamento simples na rua, em casa, mas pelo voto, por ter idolatrado um bandido. Um bandido.